E novamente o atletismo de Três Lagoas é destaque. No último final de semana a gente teve mais uma etapa do campeonato de atletismo e Três Lagoas subiu no pódio por diversas vezes. O Israel Espíndola tem as informações. Isso mesmo, por diversas vezes já noticiamos aqui as conquistas dos atletas de Três Lagoas no atletismo. Eles também são destaques no campeonato nacional. No último final de semana tivemos 15 atletas subindo no pódio durante o campeonato estadual de atletismo. Sobre este assunto converso com o professor Reinaldo, técnico dessa rapaziada. Tanto no masculino quanto no feminino o atletismo de Três Lagoas vem se despontando e conquistando medalhas de ouro, prata e bronze. Sim, sem dúvida. A gente está participando de competições, essas competições oficiais que são realizadas pela federação. Então, o nosso atleta vem se despontando. Então, a gente participamos agora nesse final de semana, no dia 20, 21 de abril, onde nós estivemos participando do campeonato estadual de caixas de atletismo sub-20. E também participamos do torneio, tanto o sub-16 quanto o sub-20, o sub-20 e o adulto. Então, graças a Deus nós tivemos bons resultados, tanto é que nós conquistamos a terceira colocação no geral, no atletismo feminino, no campeonato estadual sub-20. E nos presenteou com várias medalhas, com vários títulos, principalmente a atleta Vitória, que ela se destacou, pegou dois primeiros colocados. Ela atingiu o índice para o Troféu Brasil. Quer dizer, o Troféu Brasil hoje é a competição mais importante do nível nacional na categoria adulto. Então, hoje nós já temos uma representante translagoense no campeonato mais importante do Brasil, que é o Troféu Brasil de Atletismo. Tivemos o Pablo também, que destacou bem também, que ele ganhou tanto a prova do 800 e a prova do 1500. Vem melhorando sua marca. Hoje o Pablo é o terceiro do ranking nacional na prova dos 1500 metros na categoria sub-20. Também nós estamos correndo, ele está praticamente meio segundo do índice para o Troféu Brasil. Então, foi o resultado que ele fez em Bragança. Então, nós estamos bem próximos do índice nacional. Então, a gente tenta trabalhar em cima com essas meninadas, né? Para poder levar o nosso atletismo em cenário nacional. Agora, Reinaldo, você falou aí de alguns atletas aí que são destaque. A gente tem a Vitória, o Pablo, também temos a Aninha. Mas é importante ressaltar esse trabalho que está sendo feito aqui com a base. Cada vez mais, novas pedras preciosas vêm aparecendo aqui no estádio da Adem para ser treinado, ou seja, para ser lapidado, para conquistar esses títulos. Sim, sem dúvida, né? O trabalho nosso, o atletismo, não pode parar. Nós temos que estar sempre renovando, sempre contando com o apoio da nossa prefeitura, do nosso prefeito, nossa secretária, né? A Márcia, que vem dando apoio. Então, sem dúvida, sem essa meninada aqui surgindo para a gente poder renovar a nossa turma para poder representar o nosso município, não vai ter vitórias, né? Então, a gente vai ter que trabalhar em cima dessa base, né? Que vai ser o futuro nosso no atletismo futuramente. Tá certo, Reinaldo. Obrigado pelas informações. Tá, então, né? O atletismo de Três Lagoas se destacando não só no estado, mas também no nacional. Volto aos estúdios.